Muito boa tarde a todos. Os últimos relatórios do IPCC e todos os relatórios oficiais das Nações Unidas dizem que para atingirmos os Objetivos de Paris, já não chega a reduzir ou neutralizar as emissões atuais, é preciso remover CO2 em larga escala da atmosfera para ainda ser possível não ultrapassarmos o 1.5 do Acordo de Paris. Isto quer dizer que temos que retirar CO2 da atmosfera, isto quer dizer restaurar ecossistemas, usar tecnologias de captura de carbono, fazer tudo para limpar o que está para trás. Isto implica ciência, implica conhecimento, implica pessoas capazes de pôr em marcha este grande projeto. Isto quer dizer que precisamos de engenheiros, vamos precisar de engenheiros de um ambiente que consigam dar seguimento a estes projetos de restauração de ecossistemas, de pôr a natureza a trabalhar para manter o ciclo do carbono e todos os outros ciclos que suportam a vida a funcionar neste planeta. Por isso, pensar no futuro implica pensar em engenheiros do ambiente capazes de, com o conhecimento que já existe, restaurarmos ecossistemas, usarmos as tecnologias que hoje já dispomos para ser possível construir um futuro para a nossa geração, que é isso que já estamos a falar, e para as próximas gerações. Este é, sem dúvida, um grande desafio e que precisamos do vosso contributo para conseguir este grande objetivo. Obrigado e até uma próxima.